Pessoal, vamos falar sobre a norma reguladora 31 do Ministério do Trabalho, aprovada lá na gestão do Temer, mas que começa a valer a partir do ano que vem e que vai ser uma tragédia principalmente para pequeno agricultor. A obrigatoriedade de trator cabinado para jogar defensivo agrícola e determinados outros tipos de pulverização. Vamos entender o que vai acontecer agora, a preocupação do pessoal e o absurdo que é, mais uma vez, a justiça do trabalho se metendo onde não é chamada. Essa notícia foi sugerida por Peter Bogado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, só para deixar claro, essa norma foi aprovada em agosto de 2018, então ainda na época do vampirão do Temer. E ela prevê uma série de proteções ao trabalhador no campo, inclusive ao pequeno agricultor. Entre essas proteções que ela prevê está a exigência de um trator cabinado. O que é um trator cabinado? Um trator que tenha cabine fechada. Um trator diferente desse tipo de trator que é o mais comum, está vendo? Esse tipo de trator, para quem é pequeno agricultor, quem tem pequena propriedade, um trator desse daí é o que o pessoal acaba usando para pulverizar o que tiver que pulverizar, para fazer o que tiver que fazer. Eles requerem aquele trator que é totalmente fechada a cabine. A justificativa disso é porque na hora de pulverizar defensivo agrícola e coisa e tal, isso pode prejudicar a saúde da pessoa que está guiando o trator ali naquele momento. E a verdade é a seguinte, como é que os agricultores fazem com isso hoje? Eles usam aquele EPI, usam aquela máscara para evitar qualquer tipo de contaminação, qualquer coisa mais séria. Mas a norma existe, a norma foi feita com esse sentido. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho acha que eles têm a capacidade de saber o que é melhor para o agricultor no final das contas. E qual que é a tragédia que vai vir disso daí? Tratores cabinados são muito caros para pequenas propriedades rurais. Eles simplesmente tornam isso inviável. Você ter um trator cabinado simplesmente não vale a pena, você não tem dinheiro para isso. A pequena cultura da região você não consegue ter, né, esse tipo de coisa. Até que isso não era o problema. Por quê? Porque o pessoal não tem problema com isso, não. Bota o EPI, bota a máscara e faz a coisa, né? Pois bem, isso foi determinado lá em agosto de 2018, justamente porque um monte de entidades entrou na justiça, essa norma foi suspensa até o dia 1º de janeiro de 2023. Então, em princípio, no dia 1º de janeiro de 2023, essa norma passa a valer. E aí está o pessoal aqui falando o desespero do pequeno agricultor. Por quê? Repara aquilo que eu falo sempre, essas normas, essas regulamentações, mesmo quando elas têm uma boa intenção, e eu sinceramente tenho muito questionamento se tem boa intenção mesmo, ou se não foi alguém que fabricante de trator cabinado que deu dinheiro para o cara lá do Ministério do Trabalho, eu tenho altas dúvidas sobre isso daí, mas mesmo que, vamos supor, foi uma coisa com boa intenção, era realmente para melhorar a saúde do pequeno agricultor, todas essas regulamentações, o que elas fazem? Impreterivelmente, sempre, ajudam o maior, prejudicam o menor. O grande agricultor não faz diferença não, tem que ter trator cabinado, beleza, problema nenhum, já tem lá um monte de trator, compra mais alguns, e bota lá e resolvido o problema, não vai mudar em nada, a situação, nem se tiver que encarecer alguma coisa, encarece o produto no final, mas acabou, não tem problema nenhum. Para o grande produtor, isso não é problema, o problema é para o pequeno produtor. é o que acontece o tempo todo, todas essas normas, todas essas regulamentações, essas coisas que o pessoal faz na intenção, e de novo, bota intenção entre aspas, porque eu vou dizer para vocês, eu não descartaria a possibilidade de ser alguém fabricante de trator dando dinheiro, ou o cara de maldade mesmo, querendo falir pequeno sitiante, o cara que é associado a grandes plantações, o que mais tem é político que tem um monte de plantação enorme aí, e que adoraria falir todos os pequenos produtores do lado dele, então, não descarto a possibilidade de ser a intenção quebrar o pequeno produtor mesmo, mas mesmo que sejam regulamentações com intenção boa, elas acabam prejudicando o pequeno produtor. Isso é uma verdade em qualquer indústria, em qualquer situação, em qualquer atividade econômica. Toda regulamentação tem um custo, e esse custo é muito mais alto para o pequeno comerciante, para o pequeno industrial, para o pequeno produtor rural, do que para o grande. Então, toda vez que o governo se mete a criar regra, a parir regra do cu dele, a inventar essas regras idiotas sem nenhum sentido, porque, veja, o agricultor, ele quer continuar na terra dele, ele não vai apontar a arma para a cabeça de alguém e obrigar a pessoa a andar no trator sem cabine, não. A pessoa vai usar porque aceita, porque está de acordo. Ninguém está brigando com ninguém aqui, ninguém está obrigando as pessoas a andar no trator sem saber do risco e coisa e tal. O que está se falando, o que se faz hoje, é justamente usar as proteções individuais e coisa e tal, usar o EPI, a máscara e coisa e tal, para evitar esse tipo de coisa. A gente sabe que defensivo agrícola tem um potencial ruim. O erro é justamente o político vir se meter nisso. Deixa o pessoal resolver. Avisa do risco de forma que o empregado do campo saiba que existe um risco em usar o trator daquele jeito, de forma que ele exija um salário mais alto para fazer aquela atividade que envolve algum risco, de forma que ele exija um equipamento adequado para evitar o risco dele. Mas no momento que você inventa uma norma dessa absurda, inventa essa coisa do nada, o que você está fazendo? Está quebrando os produtores. E o mais engraçado é que a matéria fala que ah, não, o problema seria o financiamento. Como assim o problema seria o financiamento? O problema é acabar com o político, os políticos fazendo merda. Isso que tem que acabar. Financiamento, ok, é uma alternativa. O governo dá financiar esses tratores para o pequeno agricultor. Mas isso não muda o problema. Porque é aquilo que eu falo para vocês. Você tem o problema dos pequenos números. Isso é o que mata o pequeno em relação ao grande. Quando, por exemplo, o Ministério do Trabalho julga que ah, não, tem que tirar férias de grávida, de gestante agora, tem que ser seis meses ao invés de três meses. Beleza. Para o grande empregador, sei lá, Volkswagen, uma fábrica enorme, o pessoal do RH lá, vai botar numa planilha lá, agora tem que ser seis meses ao invés de três meses. Beleza, vamos precisar contratar mais tantas pessoas para repor a força de trabalho e coisa e tal. Beleza. Como tem, sei lá, ao invés de cinco mil empregados, não sei quantos empregados tem a Volkswagen, uma empresa grande. Ao invés de cinco mil empregados, vamos precisar agora de cinco mil e cem empregados. Vai ter um aumento de custo total, assim e assim, porque todas essas leis têm custo, evidentemente. O trator também, o trator tem custo. E o custo não é só o custo do trator, é o custo do trator, mais o custo da insegurança jurídica, mais o custo de possíveis fiscais enchendo o saco com o trator no futuro, enfim. Mas repara, a grande empresa, ela bota lá na planilha, ao invés de cinco mil, vai ser cinco mil e cento e vinte e três pessoas que a gente vai ter que ter aqui na empresa. Beleza. Vai lá, contrata, bota o preço, não mudou nada. Aí, para o pequeno empregado, a tia Maria, que tem ali uma birosca com uma menina que está ajudando ela, agora a menina ficou grávida. Aí agora tem mais que ficar mais três meses sem trabalho. Aí a tia Maria fica maluca, porque para ela, com uma birosca, contratar outra pessoa temporária é uma dor de cabeça danada. Enfim, esse que é o problema. Uma coisa que para o grande não faz nenhuma diferença, e esses legisladores fazem essas leis pensando no grande, achando, não, podemos tirar dinheiro da Volkswagen, da, sei lá, que empresa, diz outra empresa grande, Petrobras, sei lá, CSN, qualquer empresa grande. Podemos tirar dinheiro, porque eles têm muito dinheiro e coisa e tal. Só que essa lei acaba saindo, acaba valendo para todo mundo e acaba ferrando o pequeno empresário, o pequeno logista, o pequeno empregador, o cara que está ali fazendo as contas no fim do mês, que já é o mais apertado. Gente, pequeno empresário ganha menos do que é salariado, muitas vezes. É a coisa mais absurda do mundo. Muitas vezes, eu, quando era empresário, várias vezes, o que eu paguei de imposto no final do mês foi muito mais do que o que eu tirei para mim mesmo. O que eu tirei para mim mesmo é uma pequena fração daquilo que eu paguei de imposto ali na empresa. Ou seja, é sempre um aperto muito grande para o pequeno empresário em qualquer área que ele trabalhe. E aí vem o governo criando essas regras idiotas, aumentando o custo. E o pior é isso. Como eu falei, piora para o pequeno, para o grande. O grande produtor rural, meu amigo, ele bota lá o trator, bota lá o custo um pouquinho mais na tabela dele, beleza. Esse que é o grande problema. Você acaba criando uma competição, uma barreira de entrada para alguém que queira entrar no mercado. E aí o que vai acontecer? Você começa a ter poucas empresas grandes que conseguem atender toda essa regulamentação absurda do Ministério do Trabalho. E aí o que acontece? Quando você tem poucas empresas no mercado desse tipo, aí é que surge o cartel. Aí é que surge o oligopólio. Essas poucas empresas que tem agora falam, é, não tem nenhuma concorrência, não tem mais nenhum pequenininho aqui concorrendo com a gente. Vamos dar uma subidinha do preço aí, porque agora não tem mais ninguém para fazer competição com a gente e a gente bota o preço que a gente quiser. Pronto. É isso que acontece. É isso que aconteceu, por exemplo, no setor bancário. O setor bancário no Brasil é super regulado. Tem 200 milhões de regulamentação. Por isso que você não encontra banquinho pequeno de esquina que atende meia dúzia de pessoas. Não dá, esse cara quebra. É inviável o negócio dele de tanta regulamentação que tem no setor bancário. Aí o Itaú, o Bradesco, sei lá, consegue para eles. Bota lá uma regulamentação lá, eles botam lá na planilha, quanto é que isso vai custar e pronto. Acabou o problema. E aí o que acontece? No momento que eles olham para o lado e veem só tem aqui Itaú, Bradesco, Santander, mais um ou dois ali. Vamos dar uma subidinha no preço, né galera? Porra, afinal, não tem ninguém para competir com a gente. Vamos subir o preço. É isso que acontece. Além do custo da regulamentação ser passado para o consumidor final, acaba gerando esses oligopólios no mercado. Um absurdo essa decisão. Eu espero que dê tempo de fazer alguma coisa do Bolsonaro fazer alguma coisa antes de janeiro de 2023 porque realmente essa norma é um absurdo completo. Mais uma idiotice de burocrata público que se acha capaz de ajudar a vida dos outros. Não, você só está atrapalhando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Tchau.